Eu disse hoje é aniversário dela Já escolhi o que eu vou dar pra ela O meu presente é o melhor que tem Quando tu tá na ronda me chama de meu bem Comprei um lança pra bafora com ela Em cima da minha laje eu taco o meu, eu taco nela Comprei um lança pra bafora com ela Em cima da minha laje eu taco o meu, eu taco nela Colocando um doce que faz o movimento Eu boto embaixo, eu boto em cima, eu boto dentro Comprei um lança pra bafora com ela O meu presente é o melhor que tem Quando tu tá na ronda me chama de meu bem Comprei um lança pra bafora com ela Em cima da minha laje eu taco o meu, eu taco nela Comprei um lança pra bafora com ela Em cima da minha laje eu taco o meu, eu taco nela Colocando um doce que faz o movimento Eu boto embaixo, eu boto em cima, eu boto dentro E dentro, eu boto em cima, eu boto dentro E dentro, eu boto em cima, eu boto dentro Colocando um doce que faz o movimento Amém.